Júnior Walker, me fala uma coisa, onde é que eu enfio esse whisky, entendeu? E não seja despudorada. Tu bebe com o que isso daqui? Porque se tu enfiar gelo aqui, ele sonha. Se você enfiar no congelador, como o Sun of Ice, ele some mais ainda, né? Porque a armadilha, pela amostrativa, some. Onde é que eu bebo isso? Como eu bebo isso? Júnior Walker, me fala, como eu bebo isso? Júnior Walker, Sun of Fire. Uma homenagem à casa de Targaryen, de Game of Thrones. A série famosíssima que rolou aí, que infelizmente acabou. Eu assisti inteira e adorei. Júnior Walker, embalada nesse sucesso, resolveu criar alguns whisky's utilizando da imagem da série Game of Thrones. Eu aproveitei o embalo, comprei até um cálice. Tudo a ver com a série pra fazer um especial incrível pra você que assiste o canal do UTR. Afinal de contas, vocês são top. E se vocês querem saber tudo sobre o seu whisky, antes, me ajuda com o joinha aí. Me ajuda pra caramba. É nosso coadinho de troca. E se não tem inscrito, se inscreve, porque aqui a gente fala de carro. A gente fala de whisky com um especialista no assunto. Ou seja, conteúdo de qualidade pra vocês. Meus amigos, esse whisky com um dos dragões, certo? Ele tem em sua composição os maltes da Kalila. Kalila é uma destilaria do grupo de ágio, que tem como principal característica, junto da Thalysker, os maltes defumados. Enquanto eu vou falando pra vocês, eu vou servindo o whisky. Gente, a garrafa é maravilhosa. Linda pra caramba. Um item colecionável, assim, de altíssimo nível. Fica bonito em qualquer prateleira. Um whisky com 40,8% de álcool. Se vocês sabem, existe um motivo desse percentual alcoólico, tá? No White Walker é 41,7%, porque eles quiseram dizer que é um reino para sete disputando. Este 40,8% aqui, ele tem um motivo. Eu procurei na internet e não encontrei. Então se você puder ajudar aí o canal, a galera vai vir aqui na descrição, nos comentários, e vai nos auxiliar. Óbvio que eu já bebi. Comprado no site oficial da Diagio, o site se chama The Bar, na internet, vou colocar a descrição aqui no vídeo. E além de se chamar The Bar, você consegue comprar os três whisky do especial Game of Thrones por R$ 299,00 até o presente momento. Não são caros, separados, eles ficam na casa de R$ 110,00 a R$ 120,00, tá bom? Não tem dosador, mesmo sendo nacional, gente. Então provavelmente eles importaram diretamente. Ou servir uma quantidade de mais ou menos... Pessoal, vocês assistiram os outros vídeos da série? Se vocês assistiram os outros vídeos da série de degustação, não é da série Game of Thrones, tá gente? Ah, até vou deixar aqui. Se vocês assistiram os outros vídeos da degustação, vocês viram que foram meio polêmicos esse vídeo, o material meio polêmico. Com esse whisky não é diferente. E após a gente fazer o review desses whisky, nós vamos fazer um fight. Nós vamos encontrar dos três whisky qual é o melhor. Quem tá acompanhando o canal, mais ou menos, já tem uma ideia. Eu vou fazer um fight dos três juntos, tá? Pra definir efetivamente o melhor. Eu acho que o primeiro fight eu vou fazer do Fire vs. o Ice. E depois o ganhador vai tentar bater contra o whisky, então, contra o White Label, que ele tá um pouquinho deslocado aqui, no meio da coisa toda. Toda a degustação desse canal é feita nos padrões internacionais, ou seja, a gente avalia ocularmente olfativo, paladar e finalização. Tenho que sempre dizer isso, mas uma hora o pessoal se acostume rápido também. Pessoal, é um whisky que, como eu não tô usando as taças de negociação, né? Tô usando o nosso super especial aqui, eu consigo ver, e mesmo sendo cromado, dá pra visualizar bem legal aqui, tá? E ele é um whisky bem mais escuro. A cor dele, então, e aqui também você consegue visualizar embaixo, né? Então, a cor dele é um amarelo meio cobreado, escuro. É uma bonita cor, inclusive, vai ficar bem bonito no copo. Tem tudo a ver com a proposta de ser um whisky de fogo, certo? Além de ser amarelo cobreado, ele tá escorrendo aqui na taça de forma relativamente rala. É um blend, é natural que seja assim. Tanto pra você, quanto pra mim, beleza? Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Brincadeira, idiota, tá louco. Pessoal, vamos às notas olfativas. Vamos colocar o nariz mais dentro, calma aí. Ele não é aquilo que ele aparenta ser. Já começo a dizer pra vocês isso. Você olha pra essa proposta, você pensa uma coisa com fogo, fumaça. Você pensa no universo do whisky, né? Ou uma coisa com pimenta, picante e tal. Na verdade, ele é um whisky bem contigo, um defumado muito suave, um amadeirado muito suave. Quase não tem cheiro de álcool esse daqui, então o benefício legal dele, então a percepção de álcool bem baixa. Além disso, caramelo. Doce, então uma baunilha, um pouquinho de especiaria no olfato. Tem cheiro de whisky de grãos, entendeu? Que é uma coisa que não se apresentou, por exemplo, no White Label. Tá? Um leve cheirinho medicinal, isso é devido ao alcalila que está aqui dentro, né? Esse whisky defumado, então ele traz medicinal, mas ele não traz o defumado efetivo. Um pouquinho mais aqui, só pra conseguir tirar mais alguma coisa pra vocês. Calma aí. Pessoal, ele lembra um pouquinho de café. Além de um pouco de café, ele lembra um pouquinho de álcool etílico. Ele não tem cheiro de álcool, mas o álcool etílico, ele... O álcool de cozinha, né? De limpeza, ele tem um cheiro característico. Ele lembra um pouquinho desse cheiro característico do álcool de cozinha. Não é cheiro de álcool, é esse cheirinho característico do álcool de cozinha. Ele tem um cheirinho de café, então, que é legalzinho. Que vai parecer um pouquinho de couro, né? As notas são bem difíceis de ser tiradas, então são notas bem amarradas. Ele não é muito intenso. Ele é normal por ser um blend, tá? Só que ele tem um cheiro que me incomoda. Só um minutinho. Eu tenho que passar pra vocês esse cheiro, porque é um marco nele. Que eu cheguei a notar até isso e que me incomoda. Só um minuto. É, é isso mesmo. Ele tem um leve cheiro de sabão em barra. Sabe aquele sabão que você compra em pé de barra? Ele tem um pouquinho de cheiro de sabão em barra. Tu não espera isso de um uísque. Eu esperava muito defumado nele. Eu esperava um double black. Eu esperava um double black. Eu acho que se colocasse um double black aqui, teria tudo a ver. Entendeu? E não. Ele também é um pouco frutado e um pouco floral. Então parece que eles pegaram a base do White Walker. Jogaram um pouquinho mais de Kalila dentro. Um pouquinho mais de uísque de grãos. E fizeram uma coisa um pouco mais intensa. Puxada pra esse lado que eu mencionei até o presente momento. Gente, é difícil de falar que é incrível. Me agradar, mais ou menos. Vamos ver se no paladar, pelo menos, ele agrada mais. Saúde, meus amigos. Vamos lá. Gente. O Johnny Walker não se ajuda, né? O Johnny Walker não se ajuda. Ó. Eu tento. O Johnny Walker. Eu tento. Diágio. Eu tento. Eu juro que eu tento. Eu tento. Mas vocês não se ajudam. Vocês sabem. Diágio, vocês sabem. E quando vocês fazem uma coisa legal, eu falo, rasgo seda pra vocês. Entendeu? Porque merece. Como eu rasguei seda pra esse produto aqui, ó. Isso é bom. Isso é bom. Isso vale o que vocês cobram. Só que tem nenhum Walker. Gente. Pô. O whisky é ralo pra caramba. O whisky tem um gosto sem vergonha. Esse gosto de sabão é uma porcaria. Ele tem um gosto de... Ele tem um gosto... O defumado que deveria ter defumado é super superficial. Pô. Esse defumado é tão suave que quase lembra um amadeirado. Entendeu? De péssima qualidade. Gosto de grão. Pelo menos o álcool dele não é agressivo. Né? Além disso. Ele tem esse medicinal suave. Mas esse gosto de sabão de barra é muito ruim, cara. É... Gosto de whisky de grão. Deixa eu ver o que eu anoto aqui. Simples, caramelo, madeira de cedro suave. Isso é legal. É... Especiarias suaves na terceira camada. Quer dizer, o teu... O bebedor padrão de whisky do Brasil não é especialista. Não vai beber em Glynkern. Como eu... Quando eu fiz... Eu fiz numa Glynkern, tá? John Walker, antes de vocês me incomodarem. Isso aqui eu fiz review usando Glynkern. Você sabe que esse é o padrão. Eu fiz, inclusive, a avaliação do whisky de vocês. É... Com o paladar preparado depois de 4 horas sem comer, entendeu? Preparando o paladar sobre beber o whisky de vocês. Certo? Então, assim... E encontrar um whisky com bastante gosto de grãos. Suave. Moroso. Moroso. Um whisky que não desce gostoso. É um whisky que não tem complexidade. É um whisky que não desenvolve bem. Entendeu? Pô, cara. Pô, John Walker. Sabe? Finalização curta pra caramba. John Walker, me fala uma coisa. Onde é que eu enfio esse whisky? Entendeu? E não seja despudorada. Tu bebe com o que isso daqui? Porque se tu enfiar gelo aqui, ele some. Se você enfiar no congelador, como o Sun of Ice, ele some mais ainda, né? Porque a armadilha, essa papelão administrativa, some. Onde é que eu bebo isso? Como eu bebo isso, John Walker? Me fala. Como eu bebo isso? John Walker, eu compro uma taça, um cálice especial pra fazer porcaria do review pra vocês. Eu faço... Puta que pariu. Eu me esforço, cara. Entendeu? E daí vocês me fazem isso. Vocês me fazem isso. Ah, aqui é uma cópia sem vergonha safada do White... Do Walker ali, cara. Ah, John Walker, ó. Desculpa. Ó, John Walker. Pra quem tá assistindo o vídeo, tá? O Black Label é legal, certo? É um whisky bacana, apresentação bacana, vale o preço, muito legal. Ganhou... É premiado, inclusive. Black Label é legal. Double Black, ele tem um acabamento um pouco pior que o Black Label, mas o defumadinho dele me agrada. Bem doce, defumado, bebe-se legal, certo? É, o Green Label, show de bola. Olha, tô falando três John Walker assim, ó. Show de bola, tá bom? Só que, não do John Walker. Se preocupa só com o Martin. Vou vender escorada na imagem da série. Entrega lixo. Sabe? Porcaria pro mercado. O ela abaixo do mercado é foda. É foda. Ponto final. Se gostaram do vídeo, é o Sinceridade que vocês não vão encontrar. Eu vi outros neguinhos fazendo review. Entendeu? Eles chegam... Um monte de viadagem. Mas a verdade eles não te falam. A verdade eles não te falam. O que acontece? Não vale. Não vale. Isso daqui é pior que o Red Label. Entendeu? O Red Label é o whisky de entrada de John Walker. E ele pelo menos tem algumas qualidades. Isso é mais caro que o Red Label e é pior que o Red Label. Por mais que ele tenha um acabamento melhor, todo o resto ele é pior. Entendeu? Isso daqui ele é um pouquinho melhor que o Red Label. Entendeu? Mas o custo-benefício fica no chinelo. Certo? O que eles fizeram de bom é isso daqui. Isso daqui é bom. Recomendo. Agora, cara, não dá. Não dá. Não dá. E com essa bomba eu termino esse vídeo. E eu peço. Me ajuda com o like. Porque com certeza ninguém mais vai me ajudar nessa porcaria. Entendeu? Me ajuda com o like. E se você não está inscrito, se inscreve no canal. E deu pra mim. Eu estou fora. Tchau. Tchau. Tchau.